Eu já não posso mais ficar aqui sentado só te esperando As tadegas do vento e calejadas estão me machucando Se te chamo de meu bem não dá Não entendo então vou te enxergar Condenada, condenada, sua covenada Condenada, condenada, te amo, condenada Oh, danada, eu quero só te namorar Posso vir viver de novo ao meu lado? Estou precisando Assim eu vou poder com um ensossegado? Estou me vigiando Se te chamo de meu bem não dá Não entendo então vou te enxergar Condenada, condenada, sua covenada Condenada, condenada, te amo, condenada Oh, danada, eu quero só te namorar Já gastei minha saliva Cantei droga, já fiz gesto Pra fazer você voltar, né? Eu então me desespero Eu te enxergo, mas te quero suar Sou do norte, porrola Condenada Condenada, condenada, sua covenada Condenada, condenada, te amo, condenada Condenada, condenada, eu quero só te namorar Já não posso se manter cara aqui sentada Só te esperando As navegando ventos e calizadas Estou me machucando Se te chamo de meu bem não dá Não entendo então vou te enxergar Condenada, condenada, sua covenada Condenada, condenada, te amo, condenada Oh, danada, eu quero só te namorar Volta, vem viver de novo ao meu lado Estou precisando Assim eu vou pro dedo insossegado Não me vigiando Se te chamo de meu bem não dá Não entendo então vou te enxergar Condenada, condenada, sua covenada Condenada, condenada, te amo, condenada Oh, danada, eu quero só te namorar Já gastei minha saliva Já gastei minha saliva Dantei prós e já fiz festas Pra fazer você voltar, né? Eu então me desespero Eu me desespero Eu te enxergo, mas te quero suar Oh, danada, eu quero só te namorar Condenada, condenada, sua covenada Condenada, condenada, te amo, condenada Condenada, condenada, eu quero só te namorar Eu já não posso mais ficar aqui sentado Só te esperando As navegando, as navegando, vento e calejadas Estão me machucando Se te chamo de meu bem não dá Não entendo então vou te enxergar Condenada, condenada, sua covenada Condenada, condenada, te amo, condenada Oh, danada, eu quero só te namorar Avança, eu te enxergo Avança, eu te enxergo